Pessoal, nesse registro, iremos levar até você algumas informações no tocante a este povoamento. A título de experiência, com apenas 74 meses, a espécie escolhida foi a Melia zedaracha, conhecida popularmente por Sinamomo ou Santa Bárbara. As metodologias adotadas na condução deste povoamento foram as mesmas técnicas utilizadas na condução da silvicultura do mogno africano. Utilizamos espaçamentos 3x3, a condução na desama nos dois primeiros anos foram de forma pouco agressiva, as plantas que foram adotadas à desama com maior agressividade, com o vento, a partir dos dois anos, vieram a tombar, causando grandes danos ao povoamento. E através das informações do inventário semestral, foi preciso intervir no povoamento. A competição em busca de iluminação já estava muito grande e ia efetuar o desbaste, com 3 anos de idade. Agora iremos efetuar as medições de duas plantas, uma com o maior incremento médio anual e a outra com o menor incremento médio anual deste povoamento, para termos ideia da viabilidade na produção de madeira desta espécie, com pouco destaque no cenário nacional. Olha aí, essa planta aqui é a planta com o maior incremento médio anual. 1.32 centímetros a altura do peito. Agora nós vamos partir para a outra planta com o menor incremento médio anual. Olha aí, pessoal, essa aqui é com o menor incremento médio anual. Está com 86 centímetros de circunferência à altura do peito. Vamos fazer uma média, né, e chegar à conclusão que é uma espécie altamente adaptada e que podemos conduzir a civicultura no Brasil. Mais uma espécie para produzir madeira e ser destaque nacional e internacionalmente. Valeu!